Logo de manhãzinha, a fila de carros estava enorme neste posto que fica na Avenida Brasil Sul, na região central de Anápolis. Muitos motoristas queriam aproveitar o preço antigo do combustível. Gasolina a R$ 6,44 e etanol a R$ 4,19. A gente tem que pegar um pouquinho desse preço aí, que o trem está subindo todo dia, né? Para ver se a gente não pega pelo menos aí um pouquinho dessa rebarba aí. A Petrobras anunciou o reajuste a partir da meia-noite desta sexta. Na refinaria, o aumento na gasolina foi de 18,8%. Já o diesel subiu 24,9%. Esse foi o maior reajuste no preço dos combustíveis dos últimos anos. E não demorou muito para o valor ser reajustado nas bombas. Depois do reajuste, poucos motoristas apareceram para encher o tanque. Neste posto, a gasolina ficou R$ 0,85 mais cara. Já o etanol, R$ 0,60. Segundo este economista, essa alta é um reflexo da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é o maior exportador de petróleo do mundo. Ele exporta 11% do petróleo que o mundo consome. Reduziu a oferta. A redução da oferta fez o preço do barril de petróleo pular ali da faixa de 85 dólares. Chegou a bater 130. Hoje está em torno aí de 112, 115 dólares. A economia dos brasileiros vai sofrer com esse reajuste. E quem paga o pato é o consumidor. O aumento dos combustíveis na proporção em que foi anunciado hoje pela Petrobras trazem consequências muito danosas para a economia do país, para o empresário do segmento de combustíveis e de outros segmentos que dependem dos combustíveis, além de toda a população brasileira. O consumidor, de uma forma geral, que será o maior prejudicado no final de tudo isso. A expectativa é que ele provoque alta em vários produtos e serviços. Posso falar com certa tristeza, inclusive, que vai aumentar tudo. Uma vez que o diesel é o principal combustível da nossa frota e a gente transporta tudo em cima de caminhões. Um aumento já de cara de 25% no diesel faz com que a primeira coisa que suba são os alimentos, que é algo que é transportado em grande volume, que o frete compõe boa parte desse transporte. Então nós teremos aí o preço dos alimentos, o transporte em si das coisas sendo pressionado. Então isso aí gera uma inflação que a gente chama de inflação de custos. O custo de tudo começa a subir. Obrigado. 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 Obrigado.